O ator tailandês Tanapat Tanashaku Fisan, de 21 anos, foi preso por ser suspeito de esfaquear a namorada até a morte em Bangkok, capital do país. Segundo as informações divulgadas pelo site tailandês de Pattaya News, os dois tiveram uma discussão acalorada na casa do jovem artista durante a última madrugada. O corpo de Shatsaran Sulwanakit, de 25 anos, foi encontrado no local ao lado de uma faca. Tanapat permaneceu em casa esperando a chegada dos policiais. A publicação informa que o ator alegou ter sido ameaçado pela namorada com uma faca após a discussão. A morte teria acontecido acidentalmente após ele tentar desarmar Shatsaran, disse ele. Tanapat, conhecido como Toy Toy na Tailândia, permanece sob custódia. O de Pattaya News informa que foram identificadas 20 facadas, o que teria tornado suspeita a explicação do ator. Ele é um dos destaques da série UARU, sucesso que foi ao ar na Tailândia pela Line TV entre janeiro e março de 2020. Toy Toy costuma publicar vídeos em que aparece cantando. O que é um dos destaques? O que é um dos destaques? Obrigado.